Lá, lá onde o vento faz a curva, eu vou morar Lá, lá onde o mal e a inveja não tem lugar Lá, ar poluído e ruídos não vão chegar Lá, não haverá o som de um rádio para informar Lá eu só quero ter você comigo, longe deste mundo que é meu inimigo Lá eu vou ficar até morrer Lá, lá onde o vento faz a curva, eu vou morar Lá, lá onde o mal e a inveja não tem lugar Lá, ar poluído e ruídos não vão chegar Lá, não haverá o som de um rádio para informar Lá eu só quero ter você comigo, longe deste mundo que é meu inimigo Lá eu vou ficar até morrer Lá, lá onde o vento faz a curva, eu vou ficar até morrer Lá, lá onde o vento faz a curva, eu vou ficar até morrer Lá, lá onde o vento faz a curva, eu vou ficar até morrer Lá, lá onde o vento faz a curva, eu vou ficar até morrer Lá, lá onde o vento faz a curva, eu vou ficar até morrer Obrigado.